Para facilitar o acesso aos serviços eleitorais, o cartório eleitoral de governador Valadares está com atendimento especial aos fins de semana. Isso para lembrar os cidadãos que terminam no dia 8 de maio o prazo para estar em dia com a justiça eleitoral. Importante a informação, está na reportagem aqui, pode balançar. O movimento no cartório eleitoral de governador Valadares no fim de semana foi bem tímido. Os agentes do Espaço da Cidadania esperam que a demanda aumente por causa do atendimento especial aos sábados e domingos. De segunda a sexta-feira a gente já praticava o atendimento de 8 às 18 e agora também aos sábados, domingos e no feriado do dia 1º de maio vai haver atendimento também de 8 às 18. A exceção desse final de semana, dia 6 e 7 de abril, em que trabalharemos de 8 às 13 horas nos dois dias, para poder receber o eleitor que desejar fazer o título pela primeira vez, transferir para governador Valadares ou para poder fazer regularização se ele tiver com o título cancelado, por exemplo, por não ter votado em três eleições ou mesmo por não ter o recadastramento biométrico. As eleições municipais estão marcadas para o dia 6 de outubro de 2024 e de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, governador Valadares tem 198.701 pessoas aptas a votar, mas ainda há eleitores que precisam regularizar a situação com a justiça eleitoral, caso queiram votar este ano. São cerca de 50 mil eleitores que têm o título cancelado aqui. Uma parte desses eleitores são eleitores falecidos, que a gente faz a anotação e eles continuam constando o cadastro por algum tempo. Outra parte são eleitores que não votaram em três eleições consecutivas e tiveram o título cancelado. E uma parte também são de eleitores que não compareceram ao recadastramento biométrico que a gente realizou entre os anos de 2019 e 2020. Então, esses 50 mil, esse número, é somatória desses três fatores principalmente. O prazo para regularizar a situação com a justiça eleitoral é até no fim do dia 8 de maio. O chefe do cartório alerta aos cidadãos que é importante estarem com o documento em dia para não ter nenhuma dor de cabeça futuramente. Eleitores que não estejam em dia com a justiça eleitoral, seja porque não votaram em alguma eleição, ou que não tenha título, ou ainda que não tenha o recadastramento biométrico, estando com o título cancelado, eles ficam sim sujeitos a algumas penalidades, entre elas não poder tirar o passaporte, não poder matricular-se em estabelecimento de ensino oficial, são as principais no dia de hoje. Título novo, transferência, justificativa, inscrição como mesário voluntário ou biometria, menos de um mês para atualizar o documento e ficar apto a participar do processo eleitoral. É importante também o eleitor saber se a situação dele está em dia primeiramente, né? Ele pode olhar diretamente da internet, consultando a situação, ou então diz cá, o disco eleitor número 148. O disco eleitor número 148.